O maior e mais avançado radiotelescópio do mundo vai ter dois endereços diferentes, Austrália e África do Sul. O consórcio SKA, que reúne oito países e é responsável pelo projeto, anunciou nesta sexta-feira que ambos os países vão sediar um empreendimento. Africanos e australianos estavam competindo pelo contrato de 2 bilhões de dólares para a construção do equipamento, que vai ser 50 vezes mais sensível do que os radiotelescópios mais potentes. Os cientistas esperam que o projeto possa lançar luz sobre questões fundamentais na investigação do universo, incluindo dúvidas sobre o seu início, por que o cosmo continua a se expandir e se há vida em outros planetas. As antenas que fazem parte do radiotelescópio vão ser distribuídas em regiões da África do Sul, da Austrália e também da Nova Zelândia. As obras começam em 2016, mas o equipamento só vai funcionar com capacidade total em 2024. Quem sabe este possa ser o ano em que faremos contato.